O trabalho na zona rural, perto da rede elétrica, requer alguns cuidados para garantir a sua segurança. Não se aproxime ou encoste em fios elétricos caídos no chão. Sinalize a área e avise a Enel, sua distribuidora de energia. Separe e aterre as cercas da propriedade que estejam perto da rede elétrica. Se algum cabo cair sobre a cerca, o aterramento escoará a energia elétrica pelo fio terra e não pelo arame da cerca, evitando acidente. Antes de iniciar trabalhos com máquinas agrícolas, mantenha a distância entre o maquinário e a rede elétrica. Caso o veículo encoste na rede elétrica, o motorista deve aguardar sem sair do lugar, evitando um possível choque. Chame a Enel para desligar a rede. Não provoque incêndios próximos à rede elétrica por menor que seja o volume. Fazer o aceiro nas proximidades de postes e cercas também é uma boa prevenção. Não trabalhe próximo às áreas de faixas de servidão, que são faixas de terra sem vegetação que acompanham as linhas de energia. Evite risco. Ao desviar o maquinário dos estais, fique atento. Esses cabos de ar seguram os postes e não devem ser cortados nem mudados de lugar. Ao subir em uma árvore para colher frutas, cuidado para não encostar na rede. E lembre-se, não realize podas de galhos próximos à rede elétrica. Esse trabalho deve ser feito pela Enel. Nunca estacione as máquinas debaixo da rede elétrica. Não opere caminhões basculantes embaixo da rede elétrica. Atenção com os equipamentos de irrigação. Se os jatos de água atingirem a rede elétrica, podem ocasionar curtos circuitos e acidentes. Gostou das dicas? Então compartilhe com seus amigos. É a Enel ajudando você a garantir sua segurança no campo.